É, é isso mesmo que vocês estão vendo, senhoras e senhores. E aqui estamos, senhoras e senhores, o O.XZ é um jogo que tem duas fases, é um jogo que se você fizer speedruns vai zerar em um minuto, só que eu vou zerar em um minuto. Pois bem, senhoras e senhores. O que é que é essa? Vamos começar essa bagaça. Bora? Como é que eu começo? Eu tenho que clicar? Eu tenho que... Ah! Eu tinha esquecido dessa merda! Eu falei que isso é extremamente... Especialmente nessa merda dessa parte. Onde o desgraçado não pula. Viu, velho? Não tem como não ficar furo com isso. Ele não aguenta ficar um minuto em pé na minha pele. Mudasse o que eu disse? Só andar bem devagar. Assim. É mesmo. Continua desse jeito mesmo. Ele só vai pular assim e assim. Mano, ele não pula da ponta, não lembrava se o lugar era tão ruim. Não lembrava que isso é tão difícil. Tipo, agora parece ser bem tranquilo. Ah, não, velho. Essa parte, não. Eu bem sabia que isso ia acontecer. E acabou. Morreu. Paguei minha promessa, senhoras e senhores? Eu espero que sim. Não tem problema. Terminamos. Paguei minha prenda. Parabéns. Obrigado. Tá vendo? Quando ele pula... Por que que a pessoa... O ser humaninho, desgraçado... Mano, mano, ele não pula da ponta. Eu não lembrava que esse jogo era tão ruim. Ação vai ficar... Vai... Nobre! Isso é o porro mais difícil do jogo, tá? Era o que você pula... AAAAAAA! Apaixonar mais que The Last Show. AAAAAAA! Dá um... Ô, porra! Olha lá, agora ele foi... Parabéns. Porra! Caralho! Eu fiz um caralho! Meu seu... NÃO! Eu não vi a... Não, mas... Nitro, TNT... Bum, 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 bum! Calha da cabeça. Foda-se, foda-se. Tá? É... 60 FPS de Crash! NÃO! Fica pular. E morrer! Tão mental que esse jogo me causa! O Fantástico! Ele não quer ir, velho. Parece que você quita do jogo. Meu nome é Crash, velho. Meu nome é... Uou! Não vai! Desgraçado filho de uma Marsupialis! É pular quando ele não quer, ele cai! Que pena! Perdão, parece que eu tenho mais coisa pra gra... NÃO! Ah, que porra é essa? Meu dedo dói, velho. Meu dedo dói pra caralho, velho. Merda! Foda-se, eu vou cortar isso aqui. Corta! Rola! Do tamanho de um pé de mesa! Eita, porra! Que rolão em Crash, porra! Ai, velho. Não vá! Ai! Ai! Ai, ai, ai! Meu cu! Ai, meu cu! NÃO! NÃO! Ele fala que você faz uma coisa certa! Ele não fala! Ele não fala! Não, não fez! Não fez! Não fez, mano! Você vai morrer! Você vai morrer! Ali já é o final da... É o O explodir no cu na Nitro, velho! NÃO! NÃO! Abre! AAAAAAAH! ME MEXI, CARALHO! Eu nem me mexi, velho! Abre os braços! É do tamanho da sua mãe, daquela gorda! O que eu sei? Ó! AAAAAH! AAAAAH! O que é o mesmo? AAAAAAAH! AAAAAAAH! Por que que o cara botou a cabeça do pau dele ali? Não precisa fazer o que é que ela que vai acontecer... Mano, é isso aqui! Às vezes ele vai... Às vezes ele não vai... Aí ele vai... E não vai! Para, fucking Bens! Parabéns! Vamos reensoitar! Vamos reensoitar! AAAAAH! AAAAAH! Ai, essa parte maldita do caralho! Eu tava indo bem pra porra, velho! Eu tava quase escapando! Se passasse daquela, era GG! Pior que o filho do marraparanha! Ele fica colado assim, ó! No meu cu! E que... Ponto! AAAAAH! Não, desce! Ele não desceu! Meu nome é Crash! Uou, ponto! Por que que ele trava na porra? Você sabe por que ele trava na porra? Eu não sei por que que ele trava na porra! Mas ele trava... FAVA! Ele passa... AAAAAH! Ele passa mais... Par... 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 É o que? AAAAAH! Ele não cai lá, velho! Eu juro que ele não cai! Ele fica... POR... E não cai! Morre! Desgraça! Um arsupial de bosta! Puta que pariu! Ai, ele caiu! Eu só tinha que ir pra frente! Eu não fui pra frente, velho! Eu não fui pra frente, cara! Vai, vai, vai pro inferno! Filha da puta! Ele não vai! Eu... Eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo toda vez! Ele não volta! Ele morre! É RNG, esta porra, deste jogo, merda! Depois, aí é só pular por cima da cabeça do meu pau! Não sei nem mais o que eu tô falando! Eu não sei o que eu tô fazendo! Eu só tô aceitando! Eu tô a 40 minutos nisso aqui, velho! Eu falei que eu não ia passar mais de um minuto aqui nesse jogo! AAAAAH! 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 Chupa! Chupa! Quem duvida ou chupa! AAAAAH! 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 Oh! Você terminou meu jogo! Terminei! Espero que você esteja feliz! Muito! Eu tô muito feliz! Mas agora eu sei... Eu... 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 Eu tenho você onde eu quero que você esteja! Gabi Zazervedo! AAAAAH! 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 Moza Ronaldo, vim dele NFT! Tão bom! TÃO BOM!